Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bom, eu, como sabem, fiz agora um vídeo sobre o professor Mitário Ribeiro, em entrevista o debate que ele fez com os outros senhores da direita, do PSD, do IEL, e já não é CDS, quer dizer, agora só há uma direita no Parlamento, que é o Chega. É o único partido que se assume como direita no Parlamento, que é o Chega. O PSD assume-se como centro-esquerda. Se bem que neste debate entre o professor Mitário Ribeiro e as outras pessoas direita, o senhor que lá estava do PSD disse que o PSD é centro-direita e o PSD é centro-esquerda. Ninguém se entende. O Rui Rio sempre tinha dito que era centro-esquerda, como vocês sabem. Mas, enfim. O Zé Miguel Judis foi muito duro com o Rui Rio. Chamou-lhe coisas que eu fiquei estupefacto. E é um homem do PSD, Zé Miguel Judis. Mas parece que não gosta mesmo nada do Rui Rio. Enfim, tenho as suas opções. Mas, realmente, eu não sou tão duro com o Rui Rio como o Zé Miguel Judis foi. Mas sou tão duro com a esquerda como o Zé Miguel Judis foi. Porque, realmente, o Zé Miguel Judis diz, e bem, que é a esquerda radical mais estúpida do mundo. Eu concordo. A expressão não é minha. Mas, eu tinha-vos dito que mal os pesos pesados do Chega começassem a aparecer na televisão, muito do racismo, homofobia, xenofobia e por aí diante iria desaparecer, porque são pessoas muito bem preparadas, como é o Sr. Embaixador Tângero Correia, que, quer dizer, é embaixador de carreira, quer dizer, uma pessoa muito bem preparada, que, como é evidente, numa entrevista agora recentemente também na SIC, o jornalista engasgou-se todo também. A mesma coisa que aconteceu com o jornalista, com o professor Mitaio Ribeiro, a tentar colar o Chega à extrema-direita, como sempre, o jornalista. E o Sr. Embaixador disse, e muito bem, diretamente, sem apelo nem grave, o Chega não é de extrema-direita, como eu já disse aqui mil vezes. O Chega não é de extrema-direita. É direta securitária, como o professor Marcelo, no debate com o André Ventura nas presidenciais, clarificou. O professor Marcelo sabe muito disto. Não é extrema-direita, não é racista, não é xenófobo, não é homofóbico, e por aí diante. E depois, quando o jornalista tentou dar exemplos, o Sr. Embaixador disse bem quais. Deu-me exemplos. Ah, as cores, as etnias. Não, não. Não, não. O Sr. Embaixador disse logo, eu servi o meu país mais de 30 anos, justamente na carreira diplomática. Conheço António Costa. António Costa já esteve em minha casa. Essa foi de mestre, por acaso. Já esteve em minha casa. Sempre falou comigo. Agora é por eu ser do Chega que me tornei homofóbico, xenófobo e racista. Quer dizer, o Sr. Primeiro-Ministro não fala com o Chega, nem fala comigo, por eu ser do Chega. E agora, ao final de 30 anos, estou bipolar. Ele não disse isso, mas estava a dar a entender. Estou bipolar, deixei de ser o que sempre fui. Não, eu sou de direta, como é evidente. E realmente o jornalista ficou engasgado. Porque como é um embaixador de carreira, pois, como o professor Mitá Ribeiro, como é um académico de carreira, os jornalistas têm muito mais dificuldades de argumentarem com pessoas muito preparadas intelectualmente, que depois levam estas tareias infinitas, porque não têm argumentos. É tudo rumores e intrigas. Ah, diz que... Não, mas onde é que estão os factos? Ah, por causa da comunidade cigana. Mas não temos nada contra a comunidade cigana. Tem, como disse o Sr. Embaixador, o que se tem é contra um determinado segmento da população, que por acaso são ciganos, que por coincidência são ciganos, que vivem às margens da sociedade, a receber subsídios do Estado há muito tempo, sem escrutínio, praticamente nenhum. E não é contra os ciganos. É contra pessoas que vivem à conta do Estado sem dar nenhum retorno. Por acaso estão conglomerados num grupo com maior incidência, infelizmente a comunidade cigana preenche esse pré-requisito. Mas é só por isso que a comunidade cigana é, de certa forma, trazida à coação. Porque em termos de percentagem, obviamente que, proporcionalmente ao resto da população, há ali um enorme afunilamento de subsídios, que realmente não têm razão de ser. Ponto final do parágrafo. Não é o Chica que persegue a comunidade cigana, nem um partido nazi que está a perseguir os judeus. Obviamente que isso é um total disparado, não há aqui nenhuma perseguição. Aliás, se isso fosse o caso, o Tribunal Constitucional nunca teria validado o Chica, como é evidente, e afins as instituições. Como o Sr. Embaixador, Tanger Correia, muito bem disse também nessa entrevista. Ou seja, não. Se o Partido Chica fosse extrema-direita, não poderia ser um partido constitucional, como é evidente. Porque isso está proibido pela Constituição de 1976, que, como sabem, é uma Constituição completamente socialista. Ainda hoje está no preâmbulo da Constituição o designio socialista da Constituição em si mesma. Por isso, o Sr. Embaixador, tal como o Professor Mintai Ribeiro, menos tempo, porque o debate do Professor Mintai Ribeiro com os outros senhores direta foi uma hora quase. E o Professor Mintai Ribeiro é muito claro, é muito académico, é como eu. Por isso é que eu tenho dificuldades de fazer vídeos de 2 a 3 minutos. Estas ideias demoram muito tempo a ser explicadas. Eu fiz já mais de 400 vídeos, fiz 16 vídeos a explicar o pensamento do Professor Mintai Ribeiro, e o Professor Mintai Ribeiro interrompeu várias vezes a jornalista a dizer, não, deixe-me concluir o meu raciocínio que eu prefiro trabalhar poucos temas, mas bem, do que muitos temas sem qualquer conteúdo e com total superficialidade e não se demonstra qualquer argumento. E o jornalista engasgou-se outra vez. Porque quando... Pronto, houve ali um quito pro quo entre o Sr. do PSD e o Professor Mintai Ribeiro, porque o Professor Mintai Ribeiro disse, essas acusações fogulentas e o Sr. do PSD ficou muito ofendido. E depois também o Sr. do Iniciativa Liberal também ficou muito ofendido por o Professor Mintai Ribeiro dizer que era absurdo algumas das coisas que o Sr. do Iniciativa Liberal dizem. E é importante colocar isto em perspectiva. Porquê? Porque, como diz o Professor Francisco Colossan, a Iniciativa Liberal é mais perigosa para a democracia que o Chega, segundo o pessoal da esquerda, segundo o Francisco Colossan e o Bloco de Esquerda. Porquê? Porque, aliamente, os liberais do Iniciativa Liberal são os betinhos do Príncipe Real, do Cheado, que têm uma visão puramente económica e não conseguem perceber a refundação do regime em termos morais e axilógicos e filosóficos que o Professor Mintai Ribeiro pretende. Por isso é que o deputado do IEL e o Professor Mintai Ribeiro claramente conflituaram. Porque a pessoa do Iniciativa Liberal claramente não percebe questões filosóficas e axilógicas. Não percebem. Eles só veem a economia. São Adam Smith asteroides. É uma ortodoxia económica como nunca se viu. E, apesar de serem pessoas competentes, e obviamente que eu prefiro muito mais as pessoas de Iniciativa Liberal a qualquer um do Bloco de Esquerda do Partido Comunista. Muito mais. Como a maior parte das pessoas em Portugal também preferiram, porque a Iniciativa Liberal, obviamente, dizem que não são de esquerda nem de direita, mas a maior parte das pessoas de direita conservadora auto-caracterizam-se como conservadores nos costumes e liberais na economia. E, realmente, a Iniciativa Liberal é liberal na economia. Por isso, obviamente, que será muito mais execuível no futuro uma antena cordial entre a Iniciativa Liberal e o Chega. Obviamente que o PSD seria o parceiro ideal. Vamos ver quem é que será o líder do PSD no futuro. Se for Montenegro, Luís Montenegro, da aula passista, muito mais fácil uma coligação com o Chega. Se forem outros da esquerda mais radical do PSD, que não pensa que o PSD é centro-esquerda, pois aí estão as coisas em que não. Porque também, como disse José Miguel Zúdice, a citar a militância da Guerra Civil Espanhola que era, não passam, os fascistas não passam, os falangistas, tipos de Franco, onde o meu avô lutou. Não sei se vocês sabem dessa, mas o meu avô foi preso político do Salazar porque, inicialmente, lutou na Guerra Civil Espanhola contra o Franco entre 1937 e 1939, que foi um balão de ensaio para o Sr. Adolf Hitler testar algumas coisas, e depois foi imortalizado no famoso Guernica de Picasso noutro contexto. Mas o que eu estou a querer dizer é que o Primeiro-Ministro foi preparado, quando debateu com o André Ventura, não passa, não passa, é uma frase, era um aforismo dos antifalangistas, dos discípulos de Franco, das pessoas que eram contra os seguidores e discípulos de Franco na Guerra Civil Espanhola. Por isso, o Primeiro-Ministro foi bem preparado, não é por acaso que ele conseguiu uma ira absoluta. Por isso, e temos que lhe dar esse mérito, ele foi realmente, o Primeiro-Ministro é um excelente político, é hábil até à medula. E pronto, e ganhou legitimamente. Ao contrário das primeiras eleições em que ele não ganhou, estas ele ganhou. Essa que é essa. Por isso, o Chega agora vai ser um partido da oposição verdadeiramente. Temos que respeitar o Primeiro-Ministro porque ele foi eleito legitimamente e não há cá uma mama dos bases em incitar lutas de rua. Isso aí é gente descompensada. Ou seja, o pessoal do Chega vai respeitar, obviamente, os resultados das relações e vai-se fazer a oposição na Assembleia da República com argumentos políticos, ideológicos e filosóficos por somente a Ribeiro, embaixador Teixeira Correia e muitos outros, os outros deputados todos. O senhor embaixador não é deputado, mas é vice-presidente do Chega, não é? Por isso, é aí que eu quero chegar. Ou seja, creio que não é vice-presidente do Chega. Pelo menos, eu não estou sempre informado de tudo o que acontece no Chega, não é? Mas, o que eu estou a querer dizer é que, outra grande entrevista na SIC, o jornalista ficou outra vez engasgado, por isso, o pessoal do Chega está a dar 20 a Z nas televisões, agora que finalmente têm protagonismo nas televisões. nós fazemos aqui o nosso trabalho nas redes sociais e eu tenho 600 a 150 mil visualizações, acho que também dei algum contributo para que os ideais de direita conservadora e direita secretária passassem nas redes sociais, 650 mil visualizações, o Chega teve 400 mil votos, por isso, acho que não estive mal nesse aspecto, tenho 5 mil subscritores, estou a chegar agora aos 5 mil, mas são 650 mil visualizações, ou seja, as redes sociais têm muita força, têm muita força, por isso, ficamos por aqui, muito obrigado, e partilhem os vídeos e subscrevam como é importante, muito importante, como é óbvio, e falamos amanhã. Muito obrigado.